Gente, tô gravando tudo ao mesmo tempo que eu nem sei, eu nem sei se eu não tenho introdução a esse vídeo ainda, né? Vai ter que sair agora, então. Olá, meu povo, calma e pão com ovo. Gente, peraí. Chegou o grande dia. Ano passado, eu não postei o aniversário da Bia, de seis anos. Mas eu tenho vídeo, eu tenho tudo. Tá no meu editor, só que eu só esqueci de editar. Apenas. Todo ano, gente, meu Deus do céu, que trampo que é. Esse ano eu falei assim, Ai, Bia, vamos fazer uma viagem, vamos pra um parque, vamos sair e tal, não sei o quê. Mas não sei, acho que ela gosta da data, ela ama o aniversário dela, né? De reunir os amiguinhos e ela se diverte muito, né? Porque é isso que eu prezo, eu quero que ela se divirta. Então, ela gosta, então ela pediu pra fazer uma festa, eu falei, tá, né? Eu com a mão na massa ali, desde o primeiro ano dela até agora. Olha, aqui, ó. Eu sempre aqui. Eu tô com muitos colaboradores comigo esse ano. Graças a Deus, só mulheres porretas e pedreiras. As mulheres, sugoi mesmo. Colocar a roupa de todas elas, de todas essas empreendedoras que estão comigo, que fecharam comigo com a ideia do tema dessa festa, que é margarida, né? Já voltou aqui, ó. As unhas, já fiz aqui de acordo também. Até o neio. Porque foi o tema escolhido pela Bia, cara. E as meninas, eu falei, gente, ela quer margarida. Todo mundo achando, ah, do Pato Donald. E eu falei, não, a flor mesmo. Mas ela que quis, né? É isso. Pra todo mundo que assistiu esse vídeo e for aqui do Japão se interessar, cara, todas essas profissionais que eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo, que vai ser um vlog, Niver, Niver Vlog, vai ter uma arroba de todas elas aqui embaixo. Então, se vocês quiserem, né? Se interessarem pelo trabalho delas, eu vou deixar o arroba de todas elas aqui, tá? Tô aqui, ó. Tô aqui com os personalizados. Assim, é uma correria do caramba, mas é tão gostoso, né? Ai, gente, eu acho que na minha época a gente não tinha dessas coisas. Essa época era diferente. Esse é um dos personalizados, feito pela Mila Atelier JP. Gente, a coisa mais linda. Depois que estiver pronto na mesa, nossa, vai tá, assim, um absurdo, um absurdo. Aquelas caixinhas. Eu tô até com dó de abrir. Todas elas já estão prontas. Eu não preciso nem abrir pra colocar os docinhos. Olha, olha eu, sem jeito. Tem um negócio aqui dentro, gente. Querendo ou não, os convidados, eles levam, né, de recordação. Essas caixinhas também, né? De cheirar tudo. Palitinhos aqui pra pôr nos docinhos. Tudo de margarita, cara. Olha a água. Água no tema. Hum, vê se eu posso com isso. Um tema. Olha aqui. Ai, meu Deus. O que você pensa assim, né? Nossa, mas geralmente é temas, assim, de personagem, alguma coisa. As pessoas estão acostumadas. Mas, cara, elas topam tudo. Elas fazem tudo mesmo. Vocês não viram o resto das coisas. Todo mundo topou, abraçou o tema. Olha. Que coisa linda, cara. Essa pétala, ela dobra, assim, ó. Pra ela ficar com aquele efeito, sabe, da flor. E esse aqui, ó, a caixinha. Nossa, é muito maravilhoso. Eu vou ter que ver essa caixinha aqui, né, cara? Cara, zé, hein? Olha que teu nome, Beatriz. Em gold, cara. Que coisa chique, né? Ó, faz assim. Aí ele fica todo dobradinho. Que trabalho, cara. Olha o recorte. Perfeito. Cortado assim, ó. Que coisa bonita. Mais um. Tem mais um. É que aqui no canal a gente é tudo assim, né? A gente faz barulho, né? Olha, meu Deus. Aqui, ó. É. Ela falou aqui também que pode dobrar pra dar esse efeito assim, ó. De dobradinho. Ih, que coisa linda. Olha aqui, meu. Mãe, você já mostrou isso aqui? Olha aqui, meu. Você já mostrou? Eu não mostrei, não. Vou mostrar agora. Dá pra ver. Esse aqui é um B. Também. Um B gigante. Pra pôr na mesa. Esse aqui eu não vou nem abrir, turma, porque, ai, eu sou sem jeito. Esse aqui também. Olha que trampo, né? Tia Mila Sugoi, né? Uhum. É. Mãe, você já mostrou isso aqui também, ó. Já mostrei, minha filha. Já mostrei. E aí, além disso, além dos personalizados, ela também faz as lembrancinhas pra dar pras pessoas. E os personalizados também seria, né, pros convidados. Olho de sogra. Olho de sogra? Não, língua de sogra, gente. Olho de sogra. Me desculpa. Olho de sogra foi ótimo. Esses brinquedinhos, sabe? Bem nostálgicos, assim, ó. Pra também dar de lembrancinha pras crianças. E junto com ele, olha. Post-it escrito, bem, me quero, né? Que é um imã de geladeira. Cara, eu achei esse aqui sensacional. Sensacional. Foi o que eu mais amei. Vou pegar um pra mim. Óbvio. Pra pôr na minha geladeira. Nossa, achei lindo demais. Eu fico olhando e não mostro. Olha. Olha ele, olha. Ai, eu gosto muito. E esse aqui também. Esse aqui são tatuagens de chiclete. Sabe aqueles de chiclete do Brasil? Esqueci. Pop-te-pong, ping-pong, sei lá como que era. É, passa água e vira tatuagem. Vou deixar lá na mesa também. Pra quem quiser fazer tudo no tema. O B, até pipoca aqui, ó. Dá pra ver? Tem pipoca, margarida. Eu fico vendo e não mostro. Tem um emoji de óculos aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí, eu, Camila, já tinha comprado um tempo. Porque quando ela falou que o tema ia ser margarida. Esse aqui, né? Esse aqui foi eu que comprei. Eu mesma fiz lembrancinha. Pedi na China lá. Olha, gente. Como que pode? No tema, cara. Eu nem acreditei quando eu vi isso aqui. Chaveiro. Chaveirinho. Ficou muito maravilhoso. Olha, combinou demais com as coisas. E esse daqui é um sabonete de arva doce. Não tem noção. Ano passado foi da Barbie. Foi todo rosa, todo pink. Foi aqui em casa e tal. E esse daqui era uma das lembrancinhas e eu esqueci de pôr na mesa. Ficou ali dentro do meu guarda-roupa. Olha que louco. Né? Eu mesmo? É. Sim. Eu esqueci de pôr no ano passado. Ai, eu vou dar esse ano, né? Tá rosa aqui, mas tá tudo certo. Entendeu? Eu que fiz esse aqui. Coloquei aqui dentro, pôs o lacinho. Não tem problema, não, que o coração é rosa. O coração é de qualquer cor. A gente que decide isso. Entendeu? Então, esse aqui também vai ser de lembrança. Fora as outras coisas. Eu já tinha comprado antes da Mila mandar. Eu não sabia, né? Que ela ia fazer essas lembrancinhas de brinquedo. Eu já tinha comprado um monte de brinquedo, né? Eu tinha comprado lá na China. Como, assim, esse tema aqui, eu nunca vi. Vocês já viram, gente? Geralmente eles fazem isso aqui de mês-versário de bebê, né? Margarida, assim. Mas, tudo certo. Até que tem bastante coisa de margarida. Então, ó, fica a dica aí, ó. Se você quiser fazer um aniversário de flor, gente, ó. Vocês já sabem até pra quem pedir os trabalhos. E, aqui agora eu vou guardar aqui de personalizado, tá? Eu tô fazendo esse backstage, né? Tipo assim, mostrando os bastidores. Pra depois mostrar a festa pronta. Mas não quero que fique muito comprido. Porém, vocês gostam de vídeo comprido, né? Eu não vou nem botar muita edição, assim, na hora que eu tô falando, não. Porque senão demora pra sair, né? Eu não tenho tempo de editar, gente. Agora que eu tô fazendo tudo sozinha, não que tenha mudado muita coisa. Não mudou muita coisa, não. Mas, fica bem puxado pra mim, né? E grava, e edita, e tal. Nossa, é muito corrido. Muito soga chique. Ai, gente, minha vida tá uma loucura. Minha vida tá uma doideira. Não sei nem se vocês estão me ouvindo com esse barulho de saco aqui. Mas, é sério, tá muito, assim, nossa. Né? Semana de aniversário, de filho. Aí, fica uma loucura mais ainda, né? Esses foram os personalizados. Mila. Perfeito. Tá perfeito. Tá maravilhoso isso aqui. Aí, como eu tinha falado pra vocês, eu tinha comprado já, antes de saber, né? Do... Da... Da Mila. Olha aqui que legal. Eu vou fazer essas... Esses saquinhos. Pros convidados também levar, né? Ó. Muito legal, cara. Muito legal. Aí, eu vou, prendo aqui. Aí, dentro também... Cara, a Shina, eles são... A Shina mesmo, né, cara? A Shina, eles pensam em tudo. Olha, o estilingue. Não o estilingue de acertar nada, não. O estilingue de você fazer voar um negócio que fica assim... Ele acende a luz e um pisca-pisca que fica caindo, assim. Essas bolinhas gel. Criança gosta, né? Um slimezinho, assim. Caderninhos para desenhar. Oclinhos para todo mundo tirar foto lá no dia. E esse daqui é umas tiaras... Ai, sabe? De balão. De balão. É, de encher, né? Eu fiz um teste com o lado da vaquinha. Esses dias, inclusive, coloquei na cabeça e esqueci da minha vida. Aí, o correio veio, fui atender o cara lá fora e começou a rir da minha cara. Eu fiquei assim por ele. Tá rindo do quê, mano? Fiquei pensando, né? Mas, beleza. Eu fui assinar meu nome assim e ele ficava assim, ó. O que foi desse cara aí, meu? Depois que eu fui perceber que eu tava com o bagulho da vaca na minha cabeça. Porque você esquece da sua vida. Tava limpando aqui, tava fazendo as coisas. Minha franja, minha franja tá meio... Tá caindo assim. Eu achei ele... Ele é de ar. Ele é de ar. Se eu achar uma foto, eu coloco aqui. Eu tava desse jeito. E eu coloquei e falei... Ai, vou prender essa franja. Né? Ali na hora, achei, pum. E fiquei com ele... Nem percebi. Depois que eu fui perceber, eu falei... Gente, eu tô com essa vaca na testa. Por isso que o cara ficou rindo na minha cara, pelo amor de Deus, né? E aí, essas mãozinhas também. Isso aqui eu brincava muito quando eu era pequeno. Eu sei se pra vocês é uma... É uns... É uma mão. Ele é formado de mão. E tem um negocinho com o pito. Você fica assim, ó. Pá! Na parede. E solta e pá! De novo. Sabe? Você não sabe? Eu brincava com isso quando eu era pequeno. Então, eu vou fazer, né? Esses saquinhos também. Pra as crianças levar embora. Fazer que eu tô atrasada. Porque eu também vou fazer uns docinhos de copinho. Moço de maracujá. De copinho. Porque todo ano eu tenho, todo ano eu faço. Não pode faltar. Vai ter os docinhos, claro, da Lari, né? Clichê demais. Lari tá... Nossa, Lari é top demais. Lari tá comigo, ó. Lari tá comigo no aniversário de três anos da Bia. Lari tá comigo no aniversário de... Ah, de cinco. Cara, ela tá... Eu não lembro, mas... Ela, do de três anos... Ali dos três anos, ela, ó... A bicha é embaçada nos doces. Ela é embaçada. Ela é brava demais. Com a caixa aqui, né? Esse daqui, gente... Ai, meu Deus. A Akemi. A Akemi enviou no tema. Maravilha. Ai, meu Deus. Pão de mel. Essa menina, ela é a brava do pão de mel. Nossa, não tinha... Ai, meu Deus. Olha que coisa mais bonita, gente. Olha aqui. Isso aqui é brownie. Brownie. Pasta americana. Olha aqui no tema. Sete. Meu Deus, pra pôr na mesa. Ai. Olha aqui. Beatriz. Gente, é brownie. Quem é que aguenta um trem desse? A Akemi, pelo amor de Deus. Pera aí. Para deixar seu coração quentinho. Foi preparado com todo o carinho que você merece. Você é maravilhosa. Camila, muito obrigada sempre. Eu que te agradeço, Akemi. Você fica quieta. O que você tá falando? Ai, meu. No palito. No palito. Ai, gente. Eu não posso. Depois, quando eu estiver na mesa, eu gravo pra vocês os detalhes. No palito. Para com isso. Para com isso. Olha o que a tia Akemi fez. Brownie. Pra sua fashion. Ai, que lindo. Que coisa mais linda. O que tá escrito? Que lindo. Beatriz. Cara, que trampo é esse? Olha o detalhe dessa flor. É tudo na mão, bicho. Não foca, não foca. Eu vou mostrar depois na câmera frontal. E esse? Esse aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, é só amanhã que a gente vai colocar na mesa. Eu tenho medo de quebrar. Eu acho que eu não vou nem abrir, cara. É de comer? É de comer. Muito obrigado, né? Ai, que lindo. Quantas pessoas incríveis, cara. Muito obrigada. Ah, que coisa mais linda, cara. Ô, louco, hein. Meu Deus, Akemi. Que coisa mais linda isso aqui. Dá vontade de nem comer. Não, não dá vontade de nada. O que que é isso? Cara, olha que trampo é esse? Você tá doidão. Que parada é essa? Gente, olha isso aqui. Que coisa mais bonita. Olha essa margarida. Perfeita. Olha que trampo é esse, cara. Delicioso. Que coisa linda. Ó, essa aqui é a Akemi, da Yummy Yummy Sweets. Gente, ela fez amor essas pinturas. Agora que eu tô vendo. Ai, vou ter que pegar, peraí. Olha aqui, tudo desenhado. É no pincel. Maluco do céu. Yummy Yummy Sweets. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo, turma. Não, eu tô passada com essa flor. Dá pra vocês alguns dos preparativos das lembrancinhas que eu vou dar no aniversário da Bia. Esse daqui eu comprei no Timo, né? Ele já vem assim e deu certinho pro tema da festa. Aí, eu tô fazendo assim, ó. Né? Porque vem separado o cartão com esse. E esses aqui, ó. Né? Eles vêm assim. Todo separado. Aí, de junta, olha como ele fica bonitinho. Aí, eu tô colocando esses sabonetinhos de erva doce, né? Do tema do ano passado, que eu esqueci de dar pros convidados, cara. Tô montando assim, né? Pego um saquinho. Coloco uma margarida. Um sabonetinho de erva doce. E fecho. E coloco, né? Faço um lacinho. E assim, ó. Obrigado por celebrar com nós, com nós. Bonitinho, né? Minha unha. Vou combinar. Sempre fui eu que fiz as coisas. Desde o primeiro ano de aniversário. Eu gostei de você. Sim. Você lembra do... Vocês foram, lembra? Aquela festa gigante no salão do Flamingo? Hum. Ô, mano. Eu tive, cara. Eu que, assim... Eu não sou rica, né? No Brasil. Eu tive uma puta numa festa de um ano dos 25 carinhões que eu tenho fita que eu olho e eu fico mal feliz, sabe? Quando eu vejo. Eu osgo... Porém, não. Quando eu tiver um filho, eu quero fazer pelo menos... E sai, né? Só que daí eu acabei indo, né? E foi indo, né? É que são tempos diferentes também. Naquela época... Mas é mó ruim, né, mano? Quando a gente para de fazer festa de aniversário. Eu não lembro qual foi a minha última. Acho que a minha última foi quando eu tinha 10 anos. Foi lá em Bocaixou, no apartamento. Minha mãe que fez o bolo ainda. A gente cantou. Tava Denise e tal. Acho que foi essa. Assim, criança. Depois, né? Teve as festas surpresas. Já a última que a minha mãe me deu. Eu não lembro. Tava Denise e tal. Tava Denise. Tava Denise. Tava Denise. Tava Denise. Tá feliz, Bia? Sim! Tá prontinha, olha a roupa dela Que coisa bonita Eu aqui Tô aqui, né, turma? Tô atrasada, como sempre Dando um pau aqui Deu jeito Tô dando um galeto aqui Vim pela Cossoco Sendo que é do lado, né? Não é tão longe Mas A gente tá indo O carro tá lotado Fritei tudo hoje, as coisas Nossa, ó É punk, viu? É punk Eita, o cara quebrou a moto ali Então, partiu Agora a gente já tá indo pro local Né, Bia? Tá feliz, né? É Tá feliz, tá bom Faz tempo já, hein? Faz tempo já, hein? Então, vamos que vamos Já vai fazer sete anos Sete anos Ihhh Parece que você nasceu ontem Parece que você nasceu ontem Valeu, turma Até depois Ai, que lindo Ai, deu certo Ai, que lindo que ficou Meu Deus, é ela Ai, que lindo, cara Nossa, ficou muito legal Combrindo a roupa, né? Deu, deu, acho que certo Ai, que lindo, Pi Kaini 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 Amém. Música Ready? Let's go. Música 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 Você faz slime com isso tudo Você faz o slime Era o meu sonho Ah, era o seu sonho Nossa, e essa aqui é a caixinha Nossa, a Bia tá... Ah, esse aqui é carimbo Esse daí é Tia Dani Tia Dani Vamos ver Ah, esse daqui é de outras... Vamos deixar aqui Mais um aqui Mais um Esse daqui é da sua avó E mais o do Dias, né? Do tio Dias e da vovó Esse aqui é pra você... Esse aqui eles dão nesse envelopezinho Que é pra usar, né? Comprar o que a criança quer Então, dar nesse envelope aqui Dinheiro Nossa, é pra montar Que legal É livro, livro é... O bocas Que engraçado Olha o olho É pra colar É cheiro, Dani Você vai criar a sua própria cara Você viu Entendeu? Isso daqui é pra você construir Pintar o que você gosta A gente vai fazer um foguete E você vai pintar o seu próprio foguete Entendeu? Vem com pincel e tintas Uau Aqui 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 Uau Um dravinigus sai Excavatião E daí você está... Pá, 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 pá Excavatião Você vai cavar Bater no martelo E vai sair essas pedras Pedras e pedras Pedra A cidade é a Marcele Suas roupas ficaram todas pequenas Hum Que chique Meu Deus Que pate Ai, que... Bia, que coisa mais linda Que patricinha que fica Coisa bonita Diamantes Que linda essa blusa, gente Olha o botão dela Brilhante Muito aeromoça no rolê E a pate Nossa, eu amei essa saia Já tem todas as... Não, vamos falar a verdade Bia já abriu esse no carro Porque ela não se aguentou Estava no colo dela Ela falou Mãe, eu preciso abrir Falei, então tá Agora a gente vai ver Uau Olha essa caixa aqui Uau Cara, tu tem tudo agora Maquiagem Top Top Então você já pode, ó Vazar os velhos Quando fecha Ele vai sozinho, né? Nossa, eu achei lindo Essa caixa, hein? Ela é muito legal Né? Porque aí você vai Amanhã Quando a gente estiver Indo lá, voltando Você vai comprar um presente Pra você mesma Tá? Uau Caraca Cheio dos brilhos Choveu Nossa Nossa Cheio da sombra Dos blush Dos Espelho Ó Dos pó Dos esmalte E batom Batons Legal, cara Ó Show Showzeira Vendo de perto Cara, isso aqui É muito legal, cara Né? Martelinho de ouro Pra pegar as cores Isso aqui ela vai fazer Porque ela gosta de criar Aqui Olha esse, então Vixe Maria Esse vai pintar Pega o da Rose Da Rose Não, da Elsas Ali também Da Rose o quê? Da Rose Olha de perto Turma Que lindão Esse aqui Você faz assim Ó Uau Que linda Adorei essa cor Ó Parte de unha Uhum Esse é carimbo Esmalte Ó Minhas unhas Pra combinar Com a festa Já vou ter que trocar Porque já cresceu As unhas Mas foi só pra festa mesmo Olha Carimbos 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 É Esse aqui é a cor E os carimbinhos Aí você carimba Nossa Eu tinha Quando eu era pequeno Tinha da Maimero Que bonitinho, né? É da turma Da Hello Kitty O Shroi, né? O Shroi, né? Olha esse aqui De perto Que botão lindo Como brilha Ó Bem Tipo assim Olha o pelo Sente a maciez É Aeromoça Tipo pica aeromoçona mesmo Gente, amei tudo Maravilhoso Muito obrigada Ready? Let's go Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Ready? Let's go Happy birthday to you 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 Happy birthday to you